E aí gente, mais uma ação da Caravana da Solidariedade, a gente já começa percebendo se o Thiago deu um foco lá, na casa da Brenna, que já tá diferente, né Thiago? É verdade, tá ficando bonitinha, viu a casa? Ficando bonitona e graças a Deus, graças ao seu estelo, né, que tem sido uma bênção na nossa vida. Hoje de manhã eu me ajoelhei e pedi a Deus que Deus coloque no nosso caminho, coloque em nossas vidas pessoas assim, né? Tá doando a mão de obra, mais uns dois ou três pedreiros ali pra abençoar a Brenna. Gente, nós não somos empresa, nós não temos dinheiro, mas nós temos força, porque a força e o poder e manda do povo. Se você se juntar a nós, você de Santo Antônio, venha conversar comigo, empresário, eu não preciso de um centavo seu. Se você quiser abençoar, a gente faz essa ponte, né, à toa que o meu nome é Pontes, né? A gente faz essa ponte pra poder abençoar as pessoas carentes da nossa cidade. E o nosso intuito é que outras pessoas de outras cidades também possam fazer essa mesma ação, de poder pedir a quem tem para doar àqueles que não têm. Eu fico feliz e peço a Deus, ajoelhado, que Deus toque nos corações daqueles que se dizem apaixonados por Jesus Cristo. Não apenas que fiquem dentro da igreja, mas que hajam, porque a oração é orar e agir. Então, meu amado, eu peço a Deus que pessoas como você que está me assistindo, como Bibi, como Berg, tantos outros, nos procurem pra adotar o canal da Nordeste TV, porque nós precisamos de ajuda. Ninguém vai alugar algum sozinho, ninguém faz nada sem verbas pra pagar um combustível, pagar a manutenção de um carro. Está aqui a casa da Brenna, que está ficando pronta. Mas nós temos outros desafios, como a casa do seu Chico e a casa da Dona Lúcia, lá na comunidade quilombola Cajazeiras. Falta areia, falta tijolo, falta cimento. Nós vamos fazer aquela casa e será a primeira de muitas para a glória de Deus. Conto com você. Que Deus toque no seu coração, que Deus quebrante o seu coração. Para que você possa agir, possa amar com o amor de Jesus e investir nas pessoas que estão precisando de ajuda. Olha, se você não está inscrito nesse canal, inscreva-se agora. E todos que nos assistem, é muito importante deixar o like. Deixa o like, ok? Deixa o likezinho lá, o joinha e compartilha esse vídeo. Vem comigo agora conhecer um pouco do avanço da casa da Brenna. A casa está ficando bonita, Brenna. Como é que você está, Brenna? Sempre sorridente. É, estou bem, graças a Deus. E estou muito feliz, né? Estou vendo, estou vendo. Por ele estar aqui. E só tenho a agradecer, né? A seu Estelo, os outros também que estão vindo, né? Participando aqui, dando essa ajuda, essa força. E também agradecer o projeto Mãos Unidas, né? Que fez essa doação para a gente e eu agradeço muito. Então, gente, nós é que ficamos felizes. Quando a gente ajuda, nós é que somos os privilegiados. Meu amigo pastor Arildo, lá do Rio de Janeiro, da PIB de Éden, sempre falava isso, né? Não é privilégio seu, não, viu? É privilégio nosso. É privilégio do seu Estelo. É privilégio das pessoas que estão te ajudando hoje aqui, Brenna. Tá bom? É isso que eu posso dizer para você, minha amiga. E que Deus te abençoe. Tem algum patrocinador que você queira agradecer? Não. Só esses aqui hoje, né? É, só esses mesmo. E até agora a gente não recebeu mais doação. O que você está mais? Você está precisando mais urgente, Brenna, agora? O urgente que eu estou precisando é de mais cimento, porque seu Estelo já está terminando, né? O reboco. E eu vou ver se eu peço também lá na prefeitura a areia grossa que é para seu Estelo puxar o contrapiso. Alô, prefeitura, turma da garagem. Tenho certeza que essa turma não vai deixar você na mão, viu? Tenho certeza que eles vão chegar juntos e nós vamos agradecer a prefeitura, tá bom? Deixa eu falar com seu Estelo aqui. Bom dia, seu Estelo. Bom dia, Marcos. Como é que está? Beleza, tudo bom, né? Você é fera mesmo, viu? É isso aí. Estamos aqui concluindo aqui o reboco de Brenna aqui. Aí, depois é o piso, né? O contrapiso, né? É, o contrapiso, é. E a gente já está terminando. O reboco já vai ficar pronto. É, hoje vai ficar pronto já. Aí, na semana que vem, a gente vai fazer isso aqui, o acabamento aqui da Estelha. E vamos concluir, né? Que é para a gente ir lá para a Cajazeira. Você já está esperando a gente? Se Deus quiser. Estamos juntos aí. Como é o nome dele? É, seu Luizinho aí. Esse aí é parceiro do meio de trabalho. Vamos falar com seu Luizinho aqui também. Temos que honrar essas pessoas. Seu Luizinho, muito obrigado pelo apoio que o senhor está dando nessa família aqui, tá? Valeu, obrigado a vocês que estão dando apoio aí. E a gente aí, eu faço, agora eu vou passar a fazer parte dessa famosa. Caravana da solidariedade. Isso. É um projeto muito bonito, viu? Tá gostando? Adorei, viu? Eu tinha falado para a Estela que eu vinha na primeira vez, aí não deu certo, aí agora eu vim hoje. Aí eu vou participar, vou terminar um serviço por aí para ficar participando aí do projeto. É um projeto muito bonito, viu? É muito difícil a gente ver um projeto desse por aqui, né? Você recomenda que o povo se inscreva no canal? Rapaz, seja bem-vindo, né? Que o caba... Se inscreva no canal... Se inscreva no canal e arrocha o nó. Arrocha o nó? É. Falou. Luiz Pereira da Oliveira. Obrigado, viu? Olha como é bonito, gente. A frente está ficando legal. Seu Estelo, como é o nome desse acabamentozinho que dá na ponta da... Biribico aí. Biribico. Biribico? É o Biribico. Aí, meu amigo Nenê Nossas Coisas, você não sabia o nome, né? Eles vão serrar aqui esse Skybro e dar o acabamento chamado Biribico, viu Nenê Nossas Coisas? Daqui a pouco estaremos lá com o Nenê Nossas Coisas inaugurando uma casa para a Dona Graça no sítio Pombos, ali já na Paraíba. Daqui a pouco a nossa equipe viaja para Paraíba para acompanhar a construção dessa casa. É isso aí. A nossa equipe Nordeste TV, Gazeta Popular do Rio de Janeiro, transmitindo o que tem de melhor. E no momento é a caravana da solidariedade, é o projeto Mãos Unidas, é o povo unidos no seu objetivo de fazer o bem. Fazer o bem nunca se é tarde. Você que está fora dessa caravana, entre nessa caravana da salvação, na caravana da solidariedade e que Deus te abençoe nesse sábado muito especial. Olha aí, olha o andamento aqui da obra, graças a Deus. Já está praticamente pronto o reboco interno. Faltando então o piso, o contrapiso, para minha amiga fazer a festa, vir morar aqui o mais breve possível, matar uma galinha caipira e fazer um culto em ações de graça. Olha aí que bênção, gente. Olha aí. Está terminando, né, Breno? Quer dizer que está muito feliz, né, minha irmã? Não vê a hora de vir para cá. Estou muito feliz, não vejo a hora de já estar aqui. Não tem medo não de ser no sítio assim? Não, não, não tenho não. Acho mais melhor do que na rua. Mais melhor do que na rua? É, mais melhor. Eu acho. A simplicidade do nosso povo aqui. É isso aí, bem mais melhor do que na rua, né, Breno? É, eu acho bem mais melhor. Porque ficar longe, sabe? Fica mais melhor. Longe da bagunça. É, uma coisa mais caseira mesmo. Mais caseira? É. A gente fica muito feliz de verdade, viu, gente? Nós é que ficamos felizes, somos gratos a Deus por ver uma família feliz também. Eu sei que você pode achar que isso está muito repetitivo, mas põe uma coisa na sua cabeça. Tem muitas pessoas que são tão arrogantes, tão prepotentes, mas quando eles passam por uma enfermidade grave, quando o médico diz que o cara está com câncer, que não tem cura, irreversível, quando ele tem um AVC que fica no leito e ele vê que a arrogância dele, que o dinheiro dele, não faz sentido na vida dele. Então, meu irmão, antes que isso aconteça, porque isso está propício a qualquer um, ninguém veio para viver a vida inteira neste mundo, nós temos um preço a pagar. A própria palavra diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo e Jesus. Por que ele diz que o salário do pecado é morto? Porque nós somos pecadores. Nós herdamos o pecado original de Adão e Eva. Isso não é fábula, isso é uma coisa real. É surreal. Não tem como mudar essa situação. Por isso que o mundo vive assim. Por isso que a tendência do ser humano é sempre praticar as coisas erradas. Todos nós temos o lado bom e o lado ruim. Todos nós brigamos todos os dias com nós mesmos. Às vezes a gente quer tomar uma atitude. Aquilo que o apóstolo São Paulo diz, o que faço é o que não quero e o que quero isso não faço. Mas reduz o meu corpo à servidão. Então, queridos, todos nós vamos morrer. Essa é a coisa mais certa porque nós temos que pagar esse preço. O preço do pecado. Mas aqueles que tem Deus. Aqueles que colocam Deus em primeiro lugar em suas vidas. Eles precisam expressar o amor de Deus na vida das pessoas. Eles precisam, enquanto estiverem aqui. Nessa temporada, nessas chuvas que nós estamos passando aqui. Estender a mão para aqueles que precisam. Você não tem nada. Eu não tenho nada. Nós somos apenas mordomos. Somos apenas administradores. Então, por que você tem tanto dinheiro e é tão mesquinho? Para fazer igual tantos cantores famosos. A gente está sempre assistindo aí, né? A herança de Gugu. A família está brigando. E às vezes... Às vezes esses herdeiros gastam assim, ó. No piscado de olho. Não valoriza o que você construiu a vida inteira. A herança de Dominguinhos. Está lá um monte de mulher brigando. A herança de tantos outros cantores famosos. Amado, amada, junte-se a nós. A caravana da solidariedade. Não perca tempo com coisas materiais. Deixa Deus tocar no teu coração. Deixa Deus te usar. É isso aí. Quando pensar em saúde, pensa na clínica Biolab, laboratório. Nós temos exames aqui todos os dias, de segunda a sexta. De 5 da manhã às 17 horas. E você recebe o exame no mesmo dia. No sábado, de 5 às 13 horas. Então, essas especialidades aqui, clínico geral, medicina do trabalho e psicologia. Corra para a Biolab. Os preços são acessíveis ao seu bolso. Não perca tempo, porque a saúde precisa estar acima de tudo.